Muitos músicos se perguntam como ganhar dinheiro com música, como fazer dinheiro com música. Eu vou dar aqui três passos que eu segui e eu venho seguindo e, obviamente, obtendo resultados. Eu tenho uma experiência de vida profissional na música de mais ou menos uns 15 anos, mas trabalhar exclusivamente com música desde 2010, então tenho mais ou menos oito, sete a oito anos trabalhando exclusivamente com música. Sendo que os primeiros cinco anos foi de quebrar a cabeça, foi de bater a cabeça, foi de dar muito escorregão, foi de, enfim, fazer todas as burradas possíveis e impossíveis e tentar de todas as formas. Mas, a partir de 2015, eu passei a trabalhar de uma forma muito mais consciente e visando o que o mercado está pedindo. E o que o mercado hoje pede muito? Principalmente a questão do mundo online, a música no mundo online. Basta ver que vários músicos, não só guitarristas, mas de outras áreas, trabalham com o universo online. Basta ver Nelson Faria, que já é um dos maiores guitarristas brasileiros de todos os tempos, digamos assim. E ele entrou no mundo online, tem a sua escola virtual e também tem o seu programa de música na internet e já atingiu canais de TV paga. Também temos Marcelo Barbosa, temos Edu Radanui, temos Kiko Loureiro, temos o próprio Mando Moura, enfim. Vários outros grandes nomes da música entraram para o mundo online. Pois bem, então vamos primeiramente falar da parte mais inicial para quem está perdidão e não sabe como fazer dinheiro com música. O primeiro passo, estar preparado. Estou aqui com a minha colinha, tá bom? Estar preparado. Primeira coisa é estudar e dominar o seu instrumento e a harmonia. Então não dá para entrar no mercado sem ter o conhecimento do instrumento, sem saber como é que se forma um acorde, como é que é uma tríade, como é que faz uma tríade, o que é um arpejo, o que é um intervalo, o que é uma escala maior, uma escala menor. Enfim, isso é requisito básico. Não dá para entrar no mercado da música sem saber isso daí. Ponto número 2. Estudar sobre a área que quer atuar. Então, depois que já estiver preparado, estudou, está bonitinho, já sabe o que é a harmonia, o que é o seu instrumento, como tocar, enfim. E isso leva um certo tempo, obviamente, tá legal? Assim como todo médico que vai fazer uma faculdade, ele não, no primeiro ano de faculdade, ele não consegue atender numa clínica, fazer uma cirurgia, diagnosticar com precisão doenças, né? Então tem um período de preparo. Então isso daí, independente de era que a gente vive, ou era digital, pós-digital, enfim, tanto faz, a era que vive vai ter esse período para estudar, para se preparar. Depois disso, é estudar onde quer atuar, que área quer atuar. Porque muitas das vezes os músicos, eles estudam e não prestam atenção no mercado, eles não sabem como funciona o mercado. Então tem que saber, quer ensinar, quer ser professor? Quer montar uma banda? Quer ter uma carreira solo, sem ter uma banda, mas como músico, enfim, de composição? Quer trabalhar como produtor, como compositor, como alguém que trabalha em estúdio? Então isso tem que estudar também. Então são várias áreas que a música, ela permite que a gente trabalhe. Eu mesmo, de vez em quando, faço gravações online, para produções, enfim, mas eu ensino, eu também toco em banda, e eu não tenho aqui a minha carreira solo, porque eu ainda não gravei meu disco. Mas tem várias áreas de atuações aí, e é preciso compreender cada uma dessas áreas. Eu escolhi a minha área principal como a área de ensino. Então eu busco me informar e estudar e me preparar sempre para a área de ensino. O que está acontecendo, como é que faz, como é que eu posso melhorar. Então esse é um segundo ponto da questão de estar preparado. Terceiro ponto, estudar sobre marketing digital, porque essa é a tendência do mercado. Como eu já falei no início do vídeo, vários músicos de anos, de anos de estrada, entraram no universo musical. Até mesmo aqueles que não trabalham com o ensino musical. Por exemplo, o Rafael Bittencourt, do Angra, ele fez um crowdfunding, né, para arrecadar fundos para fazer a sua produção. Que foi um disco solo dele, enfim, instrumental, eu não lembro, eu não segui muito bem qual foi o trabalho que ele fez. Mas era de composição, era de gravação. E ele usou o marketing digital também. Ou seja, tem que conhecer esse mercado do marketing digital. Quando eu fui entrar para o Mundo Online em 2015, eu pesquisei muito, mas muito, muito mesmo, sobre o marketing digital. Inclusive, eu adquiri um curso, que foi caríssimo, e foi o que me ajudou, obviamente, a compreender os princípios do marketing digital. Ponto número dois agora. Primeiro foi estar preparado. Agora o ponto número dois é definir metas. Depois que já estiver preparado, bonitinho, já estudou e tal, porque tem que encarar a música como uma carreira, como uma profissão. E isso eu estou falando para aqueles que querem viver de música. Para aqueles que não querem viver de música, esquece tudo isso que eu estou falando. Tá legal? Só no caso de estudar o seu instrumento, a harmonia e tal, aí isso daí tem que estudar, tá bom? Então vamos lá. O segundo passo é definir metas. Metas de curto, médio e longo prazo. E definir valores que quer ganhar. Então eu lembro, quando eu comecei, eu defini metas. Então, pra mim, na minha concepção, metas de curto prazo é entre um a três anos. Metas de médio prazo é de três a cinco anos, que é o período que eu estou vivendo mais ou menos, né? E metas de longo prazo é de cinco a dez anos. Então, no meu caso, eu defini que eu queria trabalhar na área de ensino. E também na área de tocar pra bandas, de ser um freelancer, enfim. Então foi aí que eu trabalhei. E nesse primeiro momento, eu ainda não tinha muito clara a questão de valores. Eu fui ter mais clara a questão de valores. Ali, quando eu comecei a estudar a questão do marketing digital e o universo digital ali a partir de 2015. E aí eu comecei a definir valores pra cada meta que eu colocava. Então, naquele momento, eu estava vivendo o meu período de metas de médio prazo. Na meta de curto prazo, eu não tinha estudado muita coisa. Eu tinha definido metas, porém, eu não tinha aprofundado muita coisa ainda. E hoje, com a cabeça no lugar, já depois de quase oito anos trabalhando aqui com música exclusivamente, eu já tenho uma certa claridade, uma visão mais clara sobre a questão de metas e a questão de valores. Então, num momento de curto prazo, é legal definir um valor entre mil a dois mil reais pra ser atingido. Na meta de médio prazo, um valor entre três a cinco mil reais. E de longo prazo, entre cinco a dez mil reais. E vai pra cima, na verdade, esse número. E hoje eu estou trabalhando no meu período mais de longo prazo. Eu já passei pelo período de curto prazo. Consegui as metas que eu queria, que era dar aula, ser reconhecido como um professor de música, e também tocar em bandas, tocar com bandas da região e ser reconhecido pelos músicos como um músico que pode tocar e tocar bem, desempenhar bem a sua função. Então, consegui essas duas metas a curto prazo, que foi o que eu tinha definido pra mim. Depois disso, até que o meu curto prazo eu consegui fazer bem curto até. Porque, por volta de dois, entre dois anos, eu já estava tocando, entre um ano, na verdade, eu já estava tocando com o pessoal da noite, enfim, ganhando essa projeção em termos de ser um músico de tocar, né? E de ganhar o reconhecimento dos músicos, obviamente. E aí, no médio prazo, isso daí foi entre 2010 e 2013. 2012 e 2013 foi a meta de curto prazo. Entre 2013, eu entrei na banda de baile, que eu vi que eu já estava chegando na minha meta de médio prazo, que era tocar para bandas maiores, para atingir coisas maiores. E aí foi onde eu fiquei, por volta de dois anos e meio, quase três anos, tocando com banda de baile. Aí as minhas forças acabaram indo muito pra esse lado. E, em conjunto, sempre dando aula, né? Então, era uma vida de dar aula e tocar em baile, que pra mim foi uma experiência maravilhosa, que eu aprendi muita coisa de viajar pelo estado inteiro, de tocar em eventos grandes, de ver uma produção funcionando de uma forma bem real, né? Bastidores, os ensaios, estrada, comer marmita, enfim, de repente pegar uma marmita estragada que às vezes vinha. Enfim, faz parte da caminhada musical. Então, ali eu já tinha quase seis anos já de estrada profissional musical, né? Que eu falei, não, agora eu vou viver de música. E aí, quando foi a virada, né? Foi em 2015 que veio muito forte a crise e atingiu o mercado musical muito forte, o mercado que eu estava atuando. E aí, a partir de 2015, eu tive que apressar, digamos assim, a minha meta de longo prazo. Porque a minha meta de longo prazo, naquele período inicial, em 2010, era de tocar com um grande artista. Pegar, por exemplo, um Fábio Júnior, pegar um Djavan, pegar, enfim... Essa era a minha meta. Uma meta bem grande, se for ver, né? E pra quem não é conhecido, mas essa era a minha grande meta. Porém, o mercado mudou e aí é que entra também a percepção nessa caminhada de fazer as modificações que precisam ser feitas. E aí eu modifiquei. E aí eu pensei, analisei e vi que a oportunidade estava onde? No mercado online. E a partir de 2015, eu já comecei a colocar em prática a minha meta de longo prazo. Então, no médio prazo, como eu falei, no curto prazo, eu estava com uma meta entre mil a dois mil reais pra ganhar por mês. Então, ficava variando nisso daí. Na meta de médio prazo, eu já subi isso daí um pouquinho mais. Eu já tive que ver um dinheiro um pouquinho maior. Aí é que chegou, digamos, a um valor entre dois a três a quatro a quatro mil reais por mês. Então, eu comecei a batalhar pra isso. E fui atingindo aos poucos essa meta. Agora, eu já estou na minha meta de longo prazo e agora eu estou trabalhando com metas de longuíssimo prazo. Então, já mudou a minha percepção daquilo que eu tenho que fazer daqui pra frente. Porque o mercado continua. A coisa funciona e anda em uma velocidade muito rápida. Então, hoje eu tenho uma meta entre cinco a dez mil por mês. Que é o que eu estou buscando sempre. Que é onde eu estou conseguindo atingir essa meta. Ainda não é um valor enorme, mas diante da conjuntura brasileira, da atualidade brasileira e principalmente na atuação musical, é um valor muito bom pra poder viver bem. Pra poder conseguir pagar suas contas, ter seu conforto, enfim. Ficar mais confortável e conseguir planejar coisas melhores. Como guardar dinheiro, enfim, trabalhar já pensando num pé de meia gordo, recheado pra ter uma vida muito boa. Então, agora eu estou nessa fase. Claro que eu perdi muito tempo antes de me tornar um profissional musical. Um profissional da música, porque antes eu ficava muito dividido entre o direito e a música. Direito e música. Então, ali eu perdi muito tempo. Perdi uns dez anos da minha vida praticamente nessa indecisão. Porque achava que música não dava dinheiro. Mas dá dinheiro sim. E eu sou a prova disso. E estou aqui pra te dar esse incentivo. Então, os valores vão de acordo com as tuas metas. Tá legal? Acontece, uma vez ou outra, de conseguir atingir aquele veio do ouro que consegue achar uma pepita de um quilo de ouro, né? E aí tu fica milionário. Mas isso é um em um milhão. É um em um bilhão. Então, é melhor a gente entender o processo que é mais seguro, que é mais baseado no que ocorre com a grande maioria, do que achar que aquele cara que em um ano conseguiu estourar é a regra. E não é a regra. Essa é a exceção. A regra é batalhar ano por ano, mês por mês, semana por semana, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Então, não é fácil. Tem que trabalhar e tem que botar a cuca pra funcionar. Pois bem, o ponto número três é usar as redes sociais. Eu vejo que muitos músicos usam redes sociais, mas usam de forma errada. Não tô falando que não pode postar coisas pessoais. Na verdade, deve. Isso faz parte também. Mas, tu tens que direcionar a tua rede social, seja ela qual for. Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, seja a rede social que for. Mas, tu tens que procurar direcionar pra tua área de atuação. Se a tua área de atuação é a tua banda, então, tu tens que mostrar a tua banda. Mostrar as tuas produções, mostrar as tuas composições. Se a área de atuação é ensino, então, mostra o que que tu ensinas. E direciona pra esse lado. E assim por diante. Como eu falei, tem várias áreas de atuação na música. Por que que tem que direcionar? Pra poder formar um público fiel. Então, hoje eu tenho quatro grupos no WhatsApp. A maioria entre 150 a 250 participantes dentro do grupo. Então, é muita gente. Por volta aí de quatro grupos, vamos chutar por baixo. 100 pessoas em cada grupo. 400 pessoas só no WhatsApp. Na verdade, tem mais. Porque tem grupo que tem 260, não lembro agora os valores. Mas, tem grupo que tem 200, outro que tem 200, outro que tem 100 e pouco, outro que tem quase 200. Então, aí já são entre 500 a 700 pessoas que eu tenho no meu WhatsApp. Fora os contatos pessoais que eu tenho ali já, que é um número enorme de contato que eu tenho só no WhatsApp. Aí tem o Instagram, que é uma rede que está crescendo aos poucos ainda, no meu caso. 1.800, 1.900 seguidores. O Facebook é uma rede que, pra mim, funciona mais ou menos. Mas tem entre dois... Acho que está com 2.600 seguidores. E tem o YouTube, que é a rede social onde eu mais trabalho, que é essa que eu estou falando aqui pra vocês. Que já estamos aí com quase 19.500 inscritos. Então, essa é a minha rede. E tem o Twitter também, que eu não lembro agora o número, porque eu acabo postando automaticamente lá as coisas e eu não lembro a quantidade de seguidores no Twitter. E tem a base de e-mails também, que esse é um número que eu não tenho também muito bem formado na minha cabeça. Mas, por volta de 200, não sei, não é uma base muito grande. Já foi maior, mas eu acabei perdendo um pouco dessa lista de e-mails que eu tinha. E, enfim, tive que começar tudo de novo, por isso que está com o número baixo. 200, 300 e-mails que eu tenho aí na minha base de e-mails. Enfim, ou seja, eu tenho que trabalhar o meu público. Eu estou no mundo digital, de fato, desde 2015. Então, são três anos. É pouquíssimo tempo ainda. Se for ver dentro das metas, eu estou dentro do curto prazo, na minha meta de longo prazo. Entendeu? Então, existe toda essa adequação. Pois bem, pra não ficar muito extenso, falar disso é muito complexo. Então, eu quis ser muito responsável. Por isso que eu faço as minhas anotações, tudo aqui, pra poder passar aquilo que realmente funciona. O que não funciona, eu não gosto. Eu sempre falo pros alunos. O que dá resultado, a gente toca o baco. Aquilo que não dá resultado, a gente tira. Então, é assim que eu trabalho, trabalho com objetividade. Não é fácil, mas não é impossível. Basta seguir o caminho correto. E, obviamente, ter jogo de cintura. Não é porque fulano de tal já está milionário e... Que eu não vou, digamos assim... Tipo, ah, não, mas ele consegue porque ele toca numa grande banda e tal. Mas eu não toco numa grande banda. E eu estou conseguindo, na minha meta de longo prazo, que eu estabeleci lá em 2010, eu consegui atingir a minha meta. Entre 5 a 10 mil reais por mês. Então, simples assim. Fazendo o trabalho bem feito. Estando preparado. Definindo suas metas e sabendo usar suas redes sociais. Muitos dos meus primeiros trabalhos eu consegui através de redes sociais. Então, vamos explorar o que o mercado tem pra gente. Então, o que eu estou falando aqui é baseado na minha experiência. Tem muito mais coisa pra falar. Mas aqui eu quis dar o primeiro passo. Uma introdução sobre como ganhar dinheiro com música. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E deixa o teu comentário. E compartilha também com o povo. E na descrição tem todas as minhas redes sociais pra vocês me seguirem. E é isso aí. Um abraço. Boa sorte. Bom trabalho. Bom suor. Porque, na verdade, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Tá legal? Então, é isso aí. Vamos dominar as cordas. E até o próximo vídeo.